Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Amanhã, pela manhã cedo, eu vou pra Campina Grande. Eu vou resolver lá ainda, gente, ainda a questão lá do meu cartão, né? Lá da caixa e tal. Também vou fazer a minha sessão a laser e aí eu vou mostrar tudo pra vocês, tá, pessoal? Tô abrindo o vlog agora à noite. Já tomei banho, já lavei o cabelo agora à noite, porque amanhã a gente sempre sai daqui muito cedo e sempre é uma correria. Então, eu preferi abrir o vlog agora à noite, mas aí amanhã eu vou gravar tudo pra vocês lá. Ou que eu conseguir, porque sempre é uma correria. Mas eu vou na caixa, eu vou fazer também a minha sessão a laser. Pra quem não sabe, eu faço depilação a laser, faço axila e virilha completa. E aí eu vou mostrar também um pouquinho desse procedimento, né? E eu espero que vocês gostem, gente, de mais um vlog aí de rotina. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal e bora lá pra mais um vlog! Tchau! 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 Uma hora depois... Tchau! 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 É a segunda-feira tarde, como eu falei pra vocês, o Otto acabou de acordar, a gente vai lá no centro, resolver algumas coisinhas, eu vou comprar uma toquinha pra ele, tenho que passar na farmácia, comprar o leitinho dele, vou ver se eu compro um repelente pra mim também, porque o meu tá quase acabando, tô tendo muito mosquito aqui. Enfim, vou fazer algumas coisinhas e aí eu vou tentar mostrar pra vocês, tá bom? Então bora lá! Eu tentaria escolher a toca e o Otto... Olha só! E aí, mamãe, e aí, deixa aí! Oi, pessoal! Pessoal, agora já são 9h40, vai dar 10h, eu já tô de pijaminha, já tomei banho, já jantei, o Otto também já tá de pijaminha, já jantou, tudo certo. Olha só como ele tá lindo, gente! Oi, mamãe! Já tá aqui todo de pijaminha, graças a Deus, já jantou, tudo certo. Aí eu vim mostrar pra vocês, tem as comprinhas que eu fiz lá na loja e também eu passei depois na farmácia que eu tinha que comprar algumas coisas. Eu vou mostrar pra vocês. Olha, pessoal, tá tudo aqui, ó. Na farmácia foi o leite dele, né, porque o Otto usa uma lata dessa de 800g por semana, tá? Então, toda semana a gente tá lá comprando o leite dele. Ou a gente compra esse, ou agora a gente começou a intercalar com o ninho integral, tá, gente? Ele se dá com ambos. Aí essa semana ele vai tomar esse ninho fácil, que é de 1 a 3 anos, olha só, gente, 54 reais. Assim, né, bem carinho, mas é um leitinho que ele ama ou o ninho integral, tá? Aí aqui, ó, comprei dois chicletes, comi já, 30 centavos, gente, um chiclete desse. Eu comprei por nostalgia mesmo, porque isso aqui, nossa, lembra muito a minha infância. Aí eu comprei um repelente, gente, que já tá 16 reais, eu comprei há menos de um mês atrás, já tá 16 reais. E acho que eles estão se aproveitando, né, gente? Tá todo mundo usando, aí eles acabam aumentando o preço, mas enfim. O bom desse é que ele tem 9 horas de proteção, ele chega a ser melhor até que o off, tá? O off, seja o kids, ou seja o adulto, família, ele é 4 horas de proteção. Vendo esse aqui do alto, é o 4 horas de proteção. E mesmo o família, né, que é o adulto, ele também são 4 horas de proteção. Então, esse daqui é bom, esse show insetos, porque ele vai 9 horas de proteção. Então, é menos quantidade que você passa, né? Esse aqui é da marca Cimed, porém, gente, esse daqui, ele deixa uma sensação muito ruim na mão. Isso sou eu mesmo, tá? Que sinto. Então, quando eu termino, eu tenho que ir lá e tenho que lavar a minha mão. E o off, ele é mais cremoso, ele é gostoso de aplicar. Esse daqui não, ele não tem essa cremosidade e ele, ó, e olha só esse, ó. Ele é mais mole, ó. E fica uma sensação ruim na mão, sabe? Aí eu tenho que lavar a mão, mas... Aí comprei também, gente, é... Algodão. Algodão tradicional. E fica aqui nesse kit higiene do alto. Como agora já é à noite, já tá tudo organizado, mas geralmente fica a lata de leite aqui. Arches flexíveis aqui. E algodão aqui. E como o algodão tá acabando, eu já fui comprar mais. E que é o álcool 70, que eu sempre deixo aqui pra quando for fazer o mamazinho dele, passar na mão. Comprei algodão e veio vir pra cá. Isso foi o que eu comprei na farmácia. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá na lojinha. Então, gente, aqui é a toquinha do alto, né? Que era a principal coisa que eu fui comprar lá. Ela foi 15 reais. Mas tinham vários modelos, que eu mostrei lá pra vocês. Modelos não, estampas, né? Mas aí eu comprei essa daqui, preto com cinza. E esse tubarãozinho azul. Aí foi 15 reais. Foi bem baratinha. Então, essa aqui foi a toquinha dele. Aí, gente, eu comprei essa blusinha aqui pra mim. É uma blusinha de malha de algodão, bem gostosinha. Aqui tá escrito, com Deus tudo posso. E isso é verdade. Com Deus nós tudo podemos. E eu peguei esse tamanho GG, gente, porque as formas estavam muito pequenas. E pra ficar uma coisa mais confortável e tal, eu acabei pegando essa daqui GG, ó. Foi 25 reais dessa marca aqui, ó. E ela é boazinha. E eu comprei porque essas texturas são maravilhosas, assim, pra gente bater o dia a dia, né? Aí comprei, gente, essa tamanquinha aqui. Na verdade, eu comprei pelo preço, gente. Ela tava 13 reais. E ela, ela é bem bonitinha. Olha só, bem basiquinha. Eu provei, achei que ficou muito bonitinha no pé. E por 13 reais, gente, sério, eu fiquei boba pelo valor. Então, eu comprei pra quando você quer ir, tipo, ah, eu vou ali e não quero ir de chinelinho. Então, eu vou com ela. Eu sou bem calorenta, então ela é boa que deixa o pé todo nozinho, tá? E a dessa marca é estilosa. Ela é bem simplesinha, mas eu achei ela muito bonitinha. Fica assim no pézinho, imagina com a unha feita. Ficou bem bonitinho, né? Então, por 13, né? Achei que tava valendo a pena e trouxe. Por último, gente, eu comprei algumas peças íntimas. Foi 8 reais cada. E o que que eu faço? Eu sempre, quando posso, vou comprando novas peças íntimas e jogando fora outras, tá? Eu acho que calcinha é um negócio que tem validade. Então, eu vou sempre fazendo isso. Vou comprando algumas e vou jogando fora as outras mais velhas, tá? Eu gosto de optar pela malha fria. E é essa malhinha aqui, ó, tá? Ou algodão, tá, gente? Gente, os médicos já falaram que de renda não é legal, tá, gente? Fio dental também não é legal, porque acaba trazendo, né? As bactérias ali da região anal para a bichinha, né? Que tá lá na frente. Então, assim, pra bater dia a dia, calcinha fio dental não dá certo. Então, eu compro tradicional mesmo. E, como eu falei pra vocês, vou comprando essas e jogando fora as mais velhinhas, tá bom? Então, essas foram as minhas comprinhas de hoje. Aí, a gente já tá se preparando aqui pra dormir. Meu esposo ainda não chegou do trabalho, né? Pra quem não sabe, ele é professor, tá bom? Da aula de educação física no estado, tá bom? Então, o Otinho tá enjoado, muito enjoado, puxando meus cabelos. Mas a gente tá só esperando o papai pra poder se organizar pra dormir. Então, é isso, gente. Boa noite e até amanhã com a continuação desse vlog. Pronto, pessoal. Eu já arrumei aqui a cama, já varri o chão. Tô na onda de usar somente o lençol de elástico, né? Já comentei com vocês. Agora eu vou dobrar toda essa roupa aqui do outro, ó. Não, nós não passamos roupas. Se tem uma que eu vejo necessidade de passar, a gente passa na hora de sair. Então, essas roupinhas assim mais leves, pijaminhas e tudo que a gente só fica em casa, eu, sinceramente, não perco nem meu tempo e nem energia passando roupa. Então, se tem uma melhorzinha assim dele sair, a gente vai sair, aí sim eu passo. Fora isso, eu só dobro. E o Otinho já almoçou, está aqui brincando com a bolinha dele, ó. E assistindo enquanto eu faço as coisas de casa, né, gente? E, ó lá, mais roupas lá pra dobrar. Aí é isso, né? Pronto, pessoal, tudo dobrado. Agora é só guardar. Gente, até que enfim dei conta das roupas que eu tava dobrando do Otinho, vocês viram, né? Depois eu fui dobrar todas aquelas que estavam lá na poltrona. Já consegui acabar, ó. Aqui são só alguns brinquedinhos do Otinho. Já guardei tudo. Começou uma chuva agora, vou mostrar pra vocês. Vou terminar também de arrumar o meu sofá, porque eu tirei manta esse final de semana. Tirei as capas da almofada. Aí vou colocar tudo isso, eu vou mostrar pra vocês. Mas antes vou mostrar aqui a chuva. O Otinho já almoçou, já tomou banho, já almocei. Meu esposo veio almoçar, tomou banho, já voltou pro serviço, né? E agora a tarde tá treinando o pessoal pro campeonato de futsal. Então vou mostrar pra vocês a chuva. Vou armar aqui o sofá e colocar o Otinho pra dormir. Olha que delícia. A gente ama, gente, esse tempinho. Ó, delícia. Bem mais fresco, gente, pra criançada dormir. Pra adulto dormir, que gosta de dormir assim depois do almoço. Eu não durmo não depois do almoço. Mas pra quem gosta, assim, esse tempinho assim, ó, é perfeito. Vou mostrar agora lá do quintal pra vocês verem. Tchau. Tchau. Pronto, gente. Gente, eu coloquei aqui, ó, a capa do sofá. Na verdade, aqui é uma manta que eu coloquei. E eu sei que tem vários métodos pra você colocar, pra ela ficar mais estilosa. Porém, eu prefiro deixar assim, cobrindo todo o sofá. Porque daí ele fica mais protegido, tá bom? Coloquei lá, então, ó, as capas da almofada. Aquela almofadinha pequenininha. E tudo certo. Sofazinho assim fica mais protegido. Quero esses dois recebidinhos do Amazon. Vamos ver o que é, pessoal. O primeiro, pessoal, é essa gilete. Que é a gilete que eu uso. A gilete MAC 3 Sensitiv, tá? Indico demais essa gilete pra vocês. Essa daqui, gente, eu peguei uma promoção. Vou confirmar o valor aí pra vocês lá no Amazon, tá? Vocês sabem que eu compro, tipo, quase tudo lá. Porque eu sou pra, então, não pago frete. As coisas na internet eu acho bem mais barato. Então, eu comprei essa gilete aqui. E ela também já vem no aparelho. E comprei esse sérum que eu sempre vejo lá pra vender. Vocês podem ver que veio tudo amassado, né? Mas vamos ver como que veio o produto. O produto em si tá bom, né? É de vidro. Mas, enfim, eu sempre vejo pra vender, gente, por 13 reais. Essa vez tava 10. Eu resolvi comprar pra testar um sérum de vitamina C. O pessoal tava falando bem. Aqui diz que ele é 10 em 1. Com vitamina C e 9 ativos. Então, tem esses ativos aqui, ó. Vocês podem dar print aí pra ver. E ele é um sérum facial de vitamina C. Tem 30ml e ele é da Max Love, tá, gente? Vocês já usaram? Já testaram? Tava 10 reais e eu resolvi comprar pra testar. Gente, o outro do vídeo, graças a Deus. Então, eu já vou encerrar esse vlog por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, pessoal. Deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Tchau, tchau. E até o nosso próximo vídeo.